Meus amigos, que luta tensa entre Alex Potan e Andorovic pelos meio pesados do UFC no UFC 291 com 60, eu tô aqui a ufa! Ah, o ar quase foi embora, porque eu fiz um vídeo de react que vai ao ar mais tarde, eu vou ter que editar ainda, então eu tava ali tenso o tempo todo torcendo pro Potan, né? Foi uma luta acirradíssima que o Potan venceu ali, por decisão dividida, durante o meu react eu ainda falei, pode dar decisão dividida aí, pode ir pra qualquer lado, porque foi uma luta muito pau a pau ali, e o Brasileiro assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, nem tudo são flores, a gente tem que ver os defeitos mesmo quando vem a vitória, e o Potan se mostrou bom na defesa do Jiu Jitsu, ok, só que não defendeu bem quedas, tá? Ele foi quedado pelo Blaovic com alguma facilidade, e ele se defendeu bem das finalizações, o Blaovic pegou as costas dele, tentou ali o mata-leão, então assim, quase encaixou, ele se defendeu bem e saiu de posições bem difíceis, evoluiu muito nesse caso, mas ele não conseguia levantar, cara. Ele só conseguiu levantar depois que o Blaovic já tava morto, de cansado, então ele tem que melhorar um pouco a defesa de queda e a parte de levantar depois que é quedado. Fora isso aí, é um lutador fenomenal, mas também palmas para o Blaovic, que trocou muito bem enquanto a luta esteve em pé, tá? E trocar contra o Potan não é pra qualquer um, tá bom? Então ele trocou bem, foi uma luta pau a pau, enquanto esteve em pé, ele decidiu o round que ele ganhou, na minha opinião, que foi o primeiro ali no chão, mas quando teve que trocar mais uma vez, eu digo, trocou muito bem. Parabéns para o Potan, que a próxima luta agora é o cinturão, e ele... O Potan que disse o seguinte na entrevista pós-luta, meu objetivo agora é o cinturão. A gente tá conversado para quem vencesse hoje iria para o cinturão. Depois eu tenho contas a acertar, e vocês sabem do que ele tá falando. Israel Adesanya contra o Potan, a trilogia vai acontecer. A única maneira disso não rolar é se o Potan não se tornar campeão meio pesado. Se tornando, a trilogia tá marcada, e cara, 2024 a gente já começa assim, tá? Provavelmente o Potan enfrenta ali, lá para novembro, dezembro, ou o Jamal Hill, ou o Iri Pro Hasca, quem se recupera primeiro pelo cinturão, ou até mesmo algum outro lutador, caso nenhum dos dois se recupere, e depois o Adesanya. Lembrando, o cinturão tá vago, tá? O cinturão tá vago, nada impede o UFC de fazer Adesanya contra o Potan agora, cara, agora. Então, assim, tem a luta do Adesanya contra o Stigl, pode simplesmente melar. O que impede o UFC de chegar lá e falar, não, vocês não vão lutar mais agora não, meu parceiro. Nós vamos fazer a trilogia do Potan contra o Adesanya pelo cinturão meio pesado do UFC, que tá vago. Pode acontecer isso também, enfim. De qualquer maneira, o futuro aparenta ser lindo aí para o Brasileiro. Parabéns pela vitória. Evoluiu demais na questão de defesa do Jiu-Jitsu, e é bom continuar evoluindo. Esses treinos com o Glover tem feito muito bem aí ao Rex Pereira. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você achou que o Potan realmente venceu a luta na sua contagem? Ou não? Você viu vitória aí do Blahovic? O que você achou do desempenho do Brasileiro aí? Você concorda com o que eu disse? Discorda? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto. Valeu e até mais.